Você está assistindo a WebTVY de Minas para o Mundo. 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 Já há cerca de aproximadamente dois anos, essa rua Santos Dumont, que pertencia ao bairro Jardim Glória, ela está pertencendo ao centro agora. Com a mudança do CEP, ela pertenceu ao centro. Então, a mudança que nós estamos reivindicando aqui para essa rua, na verdade, ela inicia aqui, anteriormente era o bairro Jardim Glória, vamos dizer, ela inicia no morro aqui e termina lá em cima na loja de bicicleta ali, que vai dar acesso ao asilo ali. Mas, enfim. E esse pedaço aqui antes do semáforo, ela é dividida em duas partes. Ou seja, nós que moramos aqui nessa primeira parte, nós não temos acesso ao Hotel San Remo e nem à Avenida de Barroso para ter acesso à Beira Rio. Portanto, isso aqui está causando enorme prejuízo para nós que moramos aqui nesse pedaço das esquinas para cá, porque nós não temos outra opção. Ou seja, nós temos que sair dessa rua com semáforo aqui, que já tem uns dois anos ou mais também, que ele já está instalado. Mas a proibição é essa placa aqui, nós não podemos ir à direita. Então, isso aqui vai prejudicar por conta disso. Ou seja, para eu poder sair da minha rua hoje, eu vou ter que pegar esse semáforo aqui, vou ter que ir lá na ponte dos fundos do Banco do Brasil, onde que também o trânsito hoje em dia está bastante caótico, há de se dizer isso. Atravessar a ponte aqui que vai para a rodoviária, retornar a Beira Rio, aguardar no semáforo aqui, de fronte à sorveteria, para seguir o meu caminho aqui, para pegar qualquer parte da Beira Rio. Então, assim, numa eventual emergência que nós tivemos aqui, Deus nos guarde livre disso, mas é uma coisa passiva de se acontecer, ou até mesmo de um transeunte acontecer alguma coisa com ele e nós fomos ajudar, nós vamos ter que dar essa volta toda para ter acesso, por exemplo, ao Hospital Santa Isabel. Ou seja, eu vou ter que fazer esse trajeto aqui que eu falei para vocês, ao invés de eu pegar a Beira Rio aqui, eu vou ter que dar a volta na ponte, sair do ponto zero, e ou então ir pelo centro aqui da Pancriança, eu esqueci o nome daquela rua, não sei se é Isaac Cabido, mas é a rua da Pancriança, se pegar a Governador Valadares, que o trânsito também é bastante caótico, ali tem a escola ângulo também, que esse horário escolar também é bastante complicado, ou seja, então, mas a nossa reivindicação, quando nós fizemos essa reivindicação, nós apresentamos algumas soluções para o nosso problema. Primeiro, o que é? Parece-nos que eles fizeram a mudança de travessia de pedestre para esse lado aqui, motivo pelo qual não pode convergir aqui à direita. Então, quais são as soluções? A primeira é o seguinte, recuar esse semáforo da fronte à sorveteria, porque aqui não está havendo respeito de forma alguma, como os motociclistas, os próprios motoristas, eles estão invadindo a faixa de pedestre, furando o sinal, então, quais seriam as soluções? Por exemplo, o recuo desse semáforo aqui, ele não está ligado ao poste de luz, ele tem um poste próprio, pode-se recuar ele para que os motoristas vejam, pode-se implementar também a questão de câmera para aqueles que furarem o semáforo, serem multados, igual existe nas cidades de Juiz de Fora, por exemplo, Então, essa aqui é uma solução, é uma das soluções. Temos a solução também, que é o seguinte, seria menos danosa para nós a questão da mão dupla e ou a mudança do sentido do trânsito dessa avenida aqui, dessa rua Santos Dumont, porque aí a gente consegue acessar a beira-rio através da Ari Barroso, que a gente faz a conversão aqui para a esquerda, ou aqui para perto do hotel, para os fundos do hotel aqui. E a terceira solução também, que atenderia isso aqui, seria a mudança no tempo de fechamento do sinal. O que aconteceria? O semáforo ficava aberto 15 segundos, mais ou menos, para a travessia de pedestre, todos eles ficariam 10 a 15 segundos, também essa seria uma das três opções que nós falamos aqui. Eleonardo, aqui na beira-rio, um pouco mais para frente, na Bernardino Carneiro, próximo ali ao Hotel Deluca, praticamente o cruzamento é parecido com esse, e funciona normalmente? O cruzamento é idêntico ao daqui, porém lá parece que as pessoas têm mais educação no trânsito, porque lá não existe problema algum na travessia. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte, a Coronel Bernardino Carneiro, você vindo, à esquerda vai estar o posto de gasolina, à direita é a loja Magna Cor, e lá normalmente a travessia para acesso à ponte funciona de forma perfeita 100%, que seria, no caso, idêntico a essa questão aqui. Então, portanto, a gente não está conseguindo ver, a não ser a falta de educação do motorista que não está respeitando esse semáforo de fronte à sorveteria, a gente não vê justificativa para tanto, entendeu? Então, fica aí também essa observação aí, para que as autoridades possam fazer esse comparativo aí e ver que realmente a questão está com esse semáforo daqui. Se ele for combatido essa questão, acredito que o acesso à ponte vai ficar normal e a conversão à direita aqui também vai ser normal, porque lá funciona, aqui também há de funcionar. E no início da reportagem, quando nós chegamos aqui, uma das moradoras antigas aqui do bairro também passou e pediu para que fossem feitas também algumas reclamações acerca do lixo. O caminhão de lixo me parece que são duas vezes apenas por semana que faz a coleta. Isso aqui está dando muito rato, está prejudicando demais. Está na esquina ali de Barroso, depois se vocês quiserem também mostrar, fica caótico essa questão do lixo. O trânsito nosso também aqui está ficando bastante complicado com a vinda recente. A segunda escola que nós temos aqui no bairro, que é logo aqui, é o Anglin, que está aqui na avenida de Barroso. Isso aqui também, e tem a outra escola ali no morro, que vai para o São Domingos ali, logo acima. Isso não é uma reclamação, são só constatações de fatos que fica muito difícil essa questão da circulação dos carros. E com essas escolas, e bem lembrado até por essa moradora, nossa amiga aqui, que já há muito tempo reside no bairro, ela disse que são duas escolas e três igrejas. Então, assim, além do dia de semana, chega aos finais de semana também, o problema daqui com a questão de estacionamento, de transtorno de passagem de veículos é muito grande, por conta das igrejas e do colégio. Torna a repetir, tá? Vou reforçar isso aí. Não é uma reclamação contra nada. É só um questionamento, porque, por exemplo, já mediante a todos esses problemas que nós temos, imagina às 17 horas, quando termina a escola ali, por exemplo, do Anglinho, você imagina todos os pais que tiverem que ter acesso à Avenida Beira Rio aqui, por essa parte à direita aqui, tiverem que dar essa volta que eu estou mencionando. Além do que, para aquele lado de lá, eles têm a opção de, como eles têm acesso à Aribarruz e aos fundos do hotel, eles podem fazer um outro trajeto, né? Então, assim, a gente está aqui, muitas pessoas também, tá, gente? Olha, a manifestação que nós estamos fazendo aqui não é uma coisa política partidária, não. Eu comecei essa reivindicação de uma forma educada, pacífica, na forma de conversa, através do Facebook, explicando para todos aqueles a nossa real situação. Não tem nada a ver com política partidária, tá certo? Então, aqui, nós só estamos aqui, nós somos os mais velhos aqui da rua, que moramos aqui ininterruptamente, durante 40 anos. Então, assim, a gente sabe o que a gente está falando e a gente sabe o que vai ser melhor para a gente, tá certo? Fica aqui registrado o nosso apelo, eu vou chamar como apelo para que alguém responsável pelo trânsito consiga rever essa situação, converse até com os administradores, que são o nosso prefeito e o vice-prefeito, que, por sinal, também são pessoas que eu gosto, tá certo? São amigos meus. Isso não tem nada a ver com a questão de política partidária. É só uma reivindicação que nós estamos fazendo aqui para que haja melhoria, não só para a gente que está aqui, mas também que desafogue o trânsito nesses horários de pico para o centro, fazendo esse contorno e pegando diretamente o centro aqui dessa maneira, o Jardim, São Januário. Então, a gente pôde acompanhar a reivindicação, a sugestão também aqui do morador, do Leonardo. Você que tem uma reivindicação a fazer, é só entrar em contato com a WebTVUI através do WhatsApp 3299701001. Com a imagem de Gerson Pinheiro, Gabriel Duarte, para o AI nas comunidades. A WebTVUI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvy.com.br www.webtvy.com.br